Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, bocada e capacitada, em tacar pote nas novas E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais agora O 212V, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Pode fazer tripits e na minha cama Joga essa roupa e tá na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas bombas E no outro dia liga e fala que me ama Pode fazer tripits e na minha cama Joga essa roupa e tá na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de perna E no outro dia liga e fala que me ama